Mas vamos lá. Quero fazer primeiro uma assim, que você se introduza, fala um pouquinho de você, qual foi o seu primeiro contato com a arte? Eu acho que contato com a arte é, no meu caso, desde criança praticamente. Eu sempre tive paixão por desenhar, por pintar, usar os materiais que estavam acessíveis. Com oito anos de idade eu participei de um... Eu estudei em escola pública, fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro e a educação artística era levada muito a sério. Não sei como é hoje no ensino público, mas era um estímulo muito grande. E teve um concurso que participaram 12 mil crianças do ensino público e só 100 classificavam para fazer uma exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Ah, legal. E eu consegui passar. Então, assim, eu fiz a minha primeira exposição, vamos falar que, lógico, não era nada profissional, mas já era um desejo profundo no Museu de Arte Moderna. Então, assim, quando eu sou adolescente, eu continuo desenhando, continuo insistindo e eu consigo um emprego de estagiário numa agência de publicidade com 15 anos de idade. E nessa época, não tinha computadora ainda e todos os layouts, tudo era ilustrado. Então, eu comecei sendo ilustrador em agência de publicidade até virar diretor de arte. Enfim, a coisa começa meio que no meio do material artístico, já tendo familiaridade com tintas, ecoline, carvão, textura de papéis, tela, essa coisa toda por conta do trabalho e exercitando em casa. Crescendo um pouco com isso. Mas aí você ficou bastante tempo nesse mercado publicitário. É, entrei com 16 anos e fiquei 23 anos até me assumir artista plástico. Foi um período de 23 anos e eu sempre tive o desejo de me tornar artista plástico, mas para me tornar artista plástico eu precisava me planejar, me organizar, porque não é fácil você transitar de uma profissão para outra sem ter criado uma bagagem financeira para poder suportar. Verdade. O período que você não sabe o que está por vir, porque você está assumindo uma nova carreira depois de 23 anos. Tudo é completamente um risco, é assumir um desafio novo. Com certeza. E é engraçado, curioso a palavra que você usou, me assumir artista. Que só nessa palavra já traz o peso que realmente é essa transição, essa mudança de fases ou de momentos e realmente se assumir um artista. Eu acho que é sempre um momento muito especial e delicado para o artista. A transição, eu acho que ela sempre vem carregada de medo, de assumir riscos, novos desafios, de você não sabe o que vai acontecer. Então eu acho que o que fala mais alto é um desejo profundo mesmo de querer arriscar. Nós somos seres multicelulares, né? A gente tem um tempo de vida, uma hora a proteína deixa de alimentar essa célula e você não sabe até quando você pode estar aqui. Nessa missão de estar fazendo o que você gosta. Então é isso, é arriscar mesmo e tentar ver o que acontece. Eu acho que acontece.